Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos ao Wildermits aqui no canal do Aki Como sempre é mais um prazer ter vocês comigo Galera, eu já trouxe esse jogo aqui há algum tempo atrás O jogo sofreu várias atualizações e eu estou trazendo novamente Porque os desenvolvedores entraram em contato comigo e resolveram patrocinar um vídeo Então, aqui estou eu fazendo mais um vídeo de Wildermits Mas antes de mais nada, galera, eu trouxe o primeiro vídeo, tá? Ele não era patrocinado, é porque o jogo é muito legal Isso aqui é um RPG, definitivamente é um RPG isso aqui Onde os combates é um combate tático Você abre o mapa, você abre o cenário e você tem um combate tático Na verdade a movimentação toda é tática quando você entra no... Vocês vão ver, é difícil conversar assim Vamos lá, vamos continuar a história Se você não... Ok O que aconteceu no passado? Ok, ele está fazendo load aqui Se vocês não viram o início da história, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição Para... Para playlist desse jogo, tá? E é isso Vamos lá Eu confesso que eu também não me lembro exatamente o que nós tínhamos que fazer Eu me lembro que nós estávamos aqui em Wilder Watts Nós tínhamos... Vindo fazer o assalto aqui Eu acho que não Eu acho que não Ah, não Era exatamente isso Perfeito, galera Nós tínhamos saindo de Cove Fox, tá? Nós até tínhamos construído alguma defesa aqui Alguma coisa assim Se esse lugar fosse atacado Nós viemos para cá E esse lugar aqui Seria o lugar de fazer o assalto aqui de fato, tá? Então vamos fazer o assalto aqui Eu tenho que escolher quais heróis eu vou levar Quais guerreiros Quais aspirantes a guerreiros na verdade, né? É como eles tinham aqui E nós vamos levar todos Nós vamos levar o Curly, o Flint e a Hubbard, tá? Eu não preciso da Inspection em nada Porque é o que eu tenho para fazer Eu posso ter Getter aqui Select Royals travel to this site Não Eu me lembro Viajar com o grupo Viajar com o grupo Viajar com o grupo Eu me lembro que eu acho que Deveria ter outra opção para eu fazer aqui Mas acho que não tem, galera Vamos lá Vamos simplesmente fazer o assalto aqui Vocês já estão aqui Vocês já estão aqui Não sei porque essa opção aparece, não Mas ok Vamos fazer o assalto aqui, galera Vamos simplesmente, vamos, tá? Vamos para essa região aqui Vamos ver, ok? Então Escolhendo a parte do perigo Porque eu me lembro que eu tinha opções de esperar E pegar informações e tudo mais Só que eu não estou achando o lugar de pegar as informações Eu definitivamente preferiria isso Mas ok, whatever Vamos lá, vamos assaltar esse lugar Qual a sua estratégia? Nós só simplesmente vamos para Galavante como heróis? Vamos fazer igual a gente fez antes Se você não é um caçador Você é um orador Se você não caça Você é a presa É isso que ele quis falar Acredite Eu simplesmente vim até aqui Metódica e paciente Essa é a chave Hum, agora ele está falando Qual tática nós vamos escolher? A tática ofensiva Ou a tática defensiva? Agora faz sentido, galera Nós vamos com a tática defensiva, tá? Então ok Talvez nós precisamos abrir a porta Isso é bem o contrário do que o Galavante Do que o outro cara sugeriu Perfeito Vamos clicar em ok Só um momento Estou fazendo o boarding Isso aqui que eu queria falar para vocês Fortitude Todos os heróis ganham um de hit point temporário Aqui ele está falando das cartas de monstros Nós já temos Perfeito O que? Sing actions In turn Etc Sing actions Swift actions Free Ação livre É usada Todos os heróis Swift actions Executam Simples ações Free actions Não custa pontos Ok Isso aqui é muito parecido Com RPG Galera No RPG Principalmente lá Para quem jogou D3 3.5 Alguma coisa assim Você tinha Swift actions Você tinha as free actions Uma ação É uma ação Que você executa no turno E ela acaba com o seu turno Free actions É a que não custa Action points nenhum E swift actions Também não custa Mas são ações mais simples No geral São ações bem simples Então ok Nós chegamos aqui no lugar Deixa eu lembrar Se dá para andar no WSD É do fato Dá para mover a câmera aqui Perfeito Eu tenho meus três heróis aqui Eu posso mover Com qualquer um deles Cada um deles Eu explico isso Tem uma quantidade De action points Se não me engano Não Essa aqui é a barra de vida Ele tem 8 de 7 de vida Por algum motivo Ah por causa da fortitude Ok Nós vamos Nos posicionar Aqui Não Não quero você Eu quero você Pronto Você tem quanto de vida Você tem quanto de vida Você está com 9 de 8 24 anos Mais um temporary health Etc Você eu vou andar com você Até aqui Tá Perfeito Com ela Eu vou andar com ela Até aqui Um pouco mais para trás Ela tem essas coisas aqui Para executar as magias dela Galera Eu gosto muito Desse gráfico Eu realmente gosto desse gráfico Acho que eu passei o turno Não Não quero dar infuse Não quero dar infuse Você vai fazer isso aí Já espera Esse cara Esse cara aqui Esse cara aqui também Vai guardar aqui E você vai abrir a porta Você vai vir até aqui E vai abrir a porta O que é isso? Phantom flare Isso aqui eu acho que foi a habilidade Que eu peguei no último episódio Tem muito tempo que eu trouxe o último episódio Ah Você consegue se esconder Não Então se esconda E eu abro a porta com o outro Vamos acabar aqui Perfeito Ele está escondido Em teoria E com esse cara aqui Eu vou abrir a porta Open door Perfeito Abriu a porta Aparentemente não tem Nada Aqui dentro Não tem passagem pra cá Aqui é uma porta Aqui também é uma porta Ok Você vem Vamos entrar por aqui primeiro Ah Dá pra ter uma ideia da estrutura lá dentro Ok Posso entrar por aqui Tá Isso aqui leva pra esse lado Isso aqui é só uma sala aqui Vamos abrir essa sala aqui primeiro É É só uma sala Então eu vou abri-la aqui Vou deixar ele chegar até aqui Aparentemente nada Então eu vou mover até o último ponto Perfeito Então com ele acabou Com o flint Eu vou vir Pra cá Eu acho Você tem algumas coisas Que você poderia fazer aqui Atacar o cenário Etc, etc Mas não Eu vou de novo fazer O silk step Vai se esconder no grey plane É muito legal Muito legal E com ela Eu vou andar com ela até aqui Caso eu precise atacar Eu acho que um guerreiro bloqueava a linha de visão do outro Eu não tenho Eu não tenho exatamente certeza disso Mas eu acho que tinha isso Vamos abrir a porta então com o flint Na verdade com você Eu vou de novo Isso aqui está dessa cor Porque você já está escondido Já está escondido Confesso que eu não tenho certeza Mas ok Vamos pegar ele aqui Vamos abrir a porta Pum Aparentemente não é um monstro Acho que isso aqui não é monstro Isso aqui é tentáculos Overparcial Etc, etc Aqui dentro aparentemente não tem nada Eu vou andar até aqui De fato não tem nada Eu andei só um pouquinho Pra ver se ia Aparecer alguma coisa no canto Alguma coisa que eu não estava vendo Mas de fato não tem nada Então com ele Eu vou vir até aqui no fundo Pra ver se a gente consegue coletar alguma coisa E com o flint Você também pode ir aqui dentro Tenta coletar coisas aqui talvez Não, não dá pra fazer nada Dá pra atacar o cenário Mas eu não quero quebrar essas coisas Não acho que seja necessário De fato não é nada necessário Volta então Não tem nada aí dentro Então vamos voltar Você venha pra cá Eu consigo abrir isso aqui? Não, também somente atacar o cenário Eu realmente não quero atacar o cenário Vambora Perfeito O tempo passou Tomara que ninguém apareça ali O que tem ali do outro lado? Você também não tem nada Só ataca o cenário Perfeito Então simplesmente venha pra cá Eu vou abrir a porta sempre com ele Porque ele é o cara que tem mais vida Você vai esperar E com ela eu também vou esperar Perfeito Legal Agora com ele Vou posicionar aqui Primeiro Com esse cara Eu vou vir pra cá E eu vou fazer o Silk Step Perfeito E com ela Eu vou Pior que você não tem nem espaço Venha pra cá Pra dar guarda nesse cara E você poderia abrir a porta? Acho que poderia Ok Você abre a porta Revelou alguns monstros lá dentro Tá vendo? Ok Eu posso dar Interfuse Só em coisas aqui fora Que não é exatamente legal Eu vou linkar com isso aqui Com a Forja Provavelmente eu vou conseguir Fazer alguma coisa com a Forja Você Eu vou Dar um Step Pra frente Não Você vai Guardar aqui E você Você consegue atacar aqui? E lá? Quero usar isso Quero ver o que vai fazer Pera Não entendi Uma vez Bom Já foi E agora eu vou Esperar Perfeito Vou deixar os monstros virem Ele atacou de longe Mas ela conseguiu se defender Conseguiu dar Dodge O cara deu 2 de dano Perfeito Primeiro eu vou atacar com ele Acho que faz mais sentido Na hora que ele chegou Ele tava de guarda Ele bateu Eu posso dar um Shield nele Vai dar Shreds 2 de armadura Quanto de vida esse cara Tem pouco Acho que com Strike Eu vou derrubar ele 91% Difícil não acertar Ele caiu já Perfeito Eu consigo movimentar com ele? Não Depois que eu faço isso Acabou Você provavelmente Não tem visão daquele cara Mas eu acho que se você vier pra cá Você vai ter visão E agora eu consigo atacar aqui Ela é Vamos fazer isso Quase mata ele 75% 500% Perfeito 4 de dano E com ela Agora que eu peguei o fogo aqui Eu posso roubar o fogo E atacar esse cara Por exemplo Espera Por que que What 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 Aparentemente Eu vou ter que Fazer isso Vamos roubar o fogo É Pra mim que já ia dar pra atacar Mas aparentemente não Ok Então ataca E espera Isso Primeiro ela deu um infuse Wow Maldito Ela deu um infuse Pra atacar Ah não É porque ela não tava com visão Galera É porque ela não tava com visão Tem que selecionar o foco Seria aqui E selecionar o target Certo Perfeito Perfeito Sei lá I don't know Não me lembro como é que usa isso mais Venha pra cá E vamos atacar esse cara E derrubar esse monstro daqui de uma vez Perfeito Pelo menos um monstro Destruído Só isso Era só isso Encontrei um machado Perfeito Vamos ver o que esse cara tá usando Hum Isso que é um two handed Hum Não Não quero um two handed pra você Não quero um two handed pra você Acho que não vale a pena Só o vejo eu vou querer Não Eu posso quebrar isso aqui Num lingote Ok Ok Vamos quebrar pra um lingote Perfeito Entendi Entendi Tem uns padrões Que são as As ombreiras Tá O que que isso aqui dá Melia Curse E Range A Curse É bom tanto pro flint Quanto pro Pro curly Eu vou usar no flint Eu acho que faz sentido Tá Vamos usar no flint Inclamar isso Perfeito Acabou Então Um pouco de cinza Que deveria ser dourado Acabou de cair Ah Sente um cheiro de De cinzas Bebedando o cheiro Da Da vitória Né Ah Sem chuva Eu gostaria que tivesse alguma chuva Ela fala Né Eu sempre olhei para A Sempre olhei Para paz Quando eu pude Eu sempre olhei Pela paz Quando eu pude E Ainda continuo fazendo A indestil Mas Qual a chance Que tem De ter paz Se nós não lutarmos Por ela Ok A gente falou bonito Que nisso Nós poderíamos ter O que nós começamos aqui Pode ser muito maior Do que a gente Então Estou pensando Vamos não esperar Para ser sobrepujados Nós vamos continuar caminhando Ao longo dessas terras Nós vamos aprender Como lutar Nós vamos mandar Nossa palavra Nós vamos enviar Nossa palavra Um chamado Mais Para nos tornar Mais fortes Assim E nós vamos Chamar Nossa companhia de heróis Nós vamos nomear Nossa companhia de heróis E aí Galera O que nós vamos colocar Como nome Na companhia de heróis Os Mouradders Do abismo Não né Não Não Os dragões Kingsmen Kingsmen Os dragões Do Do rei É isso Kingsmen Eu acho que é rei Alguma coisa assim The The Cast of Pink Destiny O Casto do Do destino Rosa Ou o meu próprio nome Não Nós temos um nome Para a nossa companhia Galera Os Wacarianos Pronto Yeah Vamos ter certeza Que você está olhando Para a sua própria pele Primeira Tá bom Nós não podemos Ser heróis Se nós estivermos mortos Vamos ter certeza Que nós estaremos Olhando Para as nossas Próprias peles Primeira É isso que ela fala Vai ser pelo menos Um exercício De iluminação Pelo menos Então Aqui segue Os contos Dos Wacarianos Que será lembrado Muito bom Perfeito Então Nosso inimigo Melhorou a estratégia Dele Depois de cada Luta Então esse monstro Agora tem mais dois De vida Eles vão ficando mais fortes À medida que eu vou lutando Com eles Interest Legal Então esses caras Aqui Entraram Para a minha lista Perfeito E agora Provavelmente Eu vou conseguir Andar um pouquinho mais O que é isso? O Scout Ah, esse é o nome Do capítulo 1 Perfeito Por que esses caras Estão com um brilho Zinho aqui O que é que tem Aqui tem você Os Wacarianos Tem 5 de LP Perfeito Tá Por que você Estava brilhando Acho que você Pode evoluir É isso Posso escolher Uma das habilidades Cirque step Ou phantom flare Não Não é exatamente isso Aqui eu posso ver As status dele Ok galera Eu posso clicar Num dos personagens Aqui pra ver O que eles tem Isso aqui tem Vezes meio Por algum motivo Tem festado Hum Ok O que nós vamos fazer Aqui é o seguinte Eu vou clicar nesse time Eu vou preparar Defesas pra ele Por que as vezes Esse time For atacado Então vamos Construir barricadas Talvez Treinar uma equipe De arqueiros locais Isso aqui Eu gosto Eu gosto Bastante dessa Ideia de treinar Os arqueiros Eu vou utilizar Todos os heróis Vou utilizar Todos os heróis Pra fazer isso Porque se eu tiro um Acho que aumenta o tempo Tá vendo Então vou utilizar todos E é isso Por enquanto Vai demorar alguns dias Então 5 dias que passaram Lembrando que você tem Alguns dias Pra calamidade acontecer Tá escrito aqui Arqueiros equipados Perfeito Então tem 163 dias Até a próxima Carta de calamidade Eu não tenho a mínima ideia Do que é isso Mas não parece coisa boa Tá Assim Não parece E isso aqui É tiles infestados Então perfeito Eu estou pensando Que eu deveria Aqui tem um lugar Que eu tenho que fazer Tem um scout Aqui Yuka Boost Eu ouvi falar Sobre os problemas De Yuka Boost Mas Eu preciso É Eu preciso ver Como que tá Essa terra Essa terra Aqui antes Eu tenho duas opções Que eu acho Bem viáveis A primeira É vir pra cá Pra Então vir pra Yuka Boost Ou Melhorar Esses dois lugares Aqui Tá vendo Eu conquistar eles Porque daí Cove Fox Por exemplo Fica Com um pouco Mais de defesa Já que não tem Tile Usar um redor Além do time Do late O que eu vou fazer Eu poderia ir com Um por um Na verdade Eu poderia fazer isso Mas eu vou tentar Fazer scout Nesse lugar Aqui primeiro Vamos tentar ver O que que é E de novo Eu acho que Se tiver mais pessoas São onze dias Servo time E doze Doze Dias Pra completar Então É muito tempo Pra fazer scout Se eu levar Só o Hunter Onze dias Servo time Quatorze Dias Pra completar Deixa eu olhar Se eu fosse Dividir isso Eu posso olhar Mais de dois lugares De uma vez Na verdade Eu não posso Eu não posso Fazer scout Por que que eu não posso Fazer scout Nesses lugares Porque é montanha Esse tile Eu não consigo Passar por ele Interessante Então ok Então na verdade Eu poderia Fazer scout Aqui e aqui Deixa eu dar uma olhada Se eu fosse Tirar o Flint Uau É muito tempo Pra completar 23 dias Pra completar Não dá certo Vamos fazer scout Nesse lugar aqui mesmo Eu vou levar Todo mundo Doze dias De viagem Mais nove dias Pra completar Porque assim Eu vou conseguir Liberar esse tile Lembrando que eu deixei Arqueiros Aqui atrás Olha a carta De calamidade Lá vem Então beleza Nós andamos por horas A luz Has faded to dusk A luz Diminuiu Acabou E veio a escuridão Mais ou menos O que ele está falando Eu penso Nós estamos andando Em ciclos Eu juro Que eu vi Essa árvore Antes Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Do que é isso Não Eu não tenho certeza Se eu gosto disso Perdão O Flint Você ouviu isso Isso foi somente você Pisando num galho Eu acho que Eu acho que Isso foi o que foi Uma coisa assim Vamos lá Vamos nesse caminho Vamos tentar dar uma olhada Vamos tentar dar uma olhada Nos nossos passos Twig Stomper Eu não sei o que é Twig Stomper Me perdoem De repente Um caminho De vinhas Surgiu A criatura lá Essas criaturas aqui Aparentemente Essa música Está me chamando Eu poderia me juntar a eles Juntar a eles? Isso não parece Isso parece Uma ideia Profundamente ruim Eles não tem caras Eles não tem faces Vamos Vamos dançar Ao redor das Das pedras Eles Todos estão Devem estar viajando Provavelmente estão viajando Como a gente E agora Eles estão Numa armadilha Dançando eternamente Entre essas rochas Foi o que ela falou É o seguinte Um está sugerindo Para ir lá E o outro está falando Que talvez Isso seja uma armadilha Bom São espíritos Ao redor do negócio Eu acho que é uma armadilha Mas a compensação A gente poderia ir lá Olhar o que é O jogo poderia acabar aqui Galera Agora Se eu clicar aqui O jogo poderia acabar Isso pode acontecer Ou então Eu enfrentar Algumas coisas Que eu não gostaria Ou isso aqui Os bichos não tem face Então Não Eu não vou lá Não faz sentido Os meus pés Me levaram Para longe De onde meu coração Estava querendo me levar Isso que ele falou Então perfeito Eu acabei de De pegar esse lugar Fiz o scout aqui Eu posso construir Uma estação Para ganhar recursos O que uma estação aqui Daria? Eu tenho que gastar Um legacy point Eu tenho um legacy point Eu poderia pegar Heartwoods Ou seja Madeira do coração É isso que se chama Sei lá E Linhas de magia Aqui Eu poderia pegar Eu poderia pegar só Eu poderia pegar Só madeira Ou eu poderia pegar Madeira e couro Eu não tenho a mesma Ideia Para que serve Cada coisa Vamos ver se fosse Quantos dias Um legacy point 14 dias Para completar Eu confesso que Eu não estou vendo Meus legacy points Eu não sei Quantos legacy points Eu tenho Eu acho que a primeira Coisa que a gente Tem que fazer aqui Se eu for fazer Getter aqui O que eu pegaria O que que Getter faz Não tenho a mínima ideia Mas ok A estação Não me parece Uma má ideia Tá Eu poderia construir Uma estação Primeiro E depois Uma E depois Defesas Eu acho que eu vou Com uma forest shrine Aqui Heartwoods Spellthreads Apesar de eu não Saber o que é isso São alguns dias Para completar 14 dias Vamos fazer isso Completar os 14 dias Aqui Ah Legacy points Está aqui em cima É verdade E agora Eu vou preparar Defesas aqui Vamos preparar Defesas O que daria para fazer É construir barricadas Treinar a equipe Local de arqueiros Encantar O campo de batalha Isso que é interessante Primeiro Eu vou Treinar os arqueiros Eu realmente Acho que isso Vale a pena Vamos terminar Cinco dias Perfeito E além disso Eu vou Preparar defesas E agora Eu vou construir Barricadas Porque eu acho Que aquele lugar Ali Pode ser um lugar Que pode ser Atacado Cinco dias Também Perfeito Construir as barricadas Perfeito Então é um lugar Então é um lugar Que tem barricadas E tem arqueiros Está ótimo E agora Eu vou fazer Scout Nesse lugar Scout Eu vou levar Todo mundo Até porque Se eu for fazer Alguma missão Eu vou com todos Poderia dividir Meu grupo Poderia Talvez seja Até melhor Talvez seja O que o jogo Pretende que a gente faça Mas por enquanto É isso Então perfeito Revelei o mapa Aqui eu posso Somente fazer Gather E eu ainda não Posso Pegar esse objetivo Aqui Porque eu tenho que Pegar os outros Objetivos O que eu tenho que fazer Proteger a terra Locked Assault Yuka Boost Protect the land Qual land? Ok pessoal Aparentemente Proteger a terra É eliminar Todos os monstros Do mapa Ok Vamos dar Scout Aqui Vamos ver se a gente Acha mais monstros Vai demorar alguns dias Tem alguém que gostaria De se juntar A minha companhia Aqui embaixo Está vendo? Só que demoraria Muito tempo Para chegar lá Eventualmente Talvez nós chegamos lá E a gente faz O que a gente tem que fazer Aparentemente O mapa é só isso Ok Talvez a gente consiga Então eu tenho que fazer Assault nisso aqui Para eliminar os monstros Aparentemente Tem Luke Gorgons Aqui E tem Luke Gorgons Aqui também Ah O que é isso? Preciso completar Os outros objetivos Para eu fazer isso Então ok Vamos fazer assalto Nessas Luke Gorgons Vamos com todo mundo É isso Vou atacar Para ser honesto Eu estou feliz De estar De que você cozinhou Essa noite Eu estou me sentindo Mais no role De suporte No momento Não fique tão animado Então nós vamos Atacar Fogstorm Amanhã De manhã Mas Mas o que? Mas isso pode Levar mais tempo Do que eu achei Que ia levar E comida Está ficando escassa Ok Qual escassa? Eu tenho Eu tenho Onions E E mais E mais Algumas Onions Eu pensei Que Nós ainda Tínhamos Eu descobri Que nós Precisamos Disso Para amanhã Onions Não é uma refeição Eles são Os ingredientes Eu posso Dizer Que eu Vou mudar A cabeça dele Escolhendo Para esse lado Aqui Ou Pescar alguns peixes Vamos com o fim De pegar alguns peixes Tem 90% de chance Talvez dê certo Agora Peixe é uma coisa Que você pode Construir Uma refeição Ao redor De forma decente Vamos Spot way back Eu não fiz Polo Não tenho Vara de pescar Mas Eu posso Improvisar Alguma coisa Improvisou Aqui Eu Não posso Dizer Que eu Pesquei Muito Ultimamente Quanto tempo Que isso Pode demorar Quem Poderia Dizer Ok Você Deveria Ter Algumas Histórias Prontas O que As versões Das histórias Da floresta Da fog forest Aqui Difere De uma Maneira chave Uma das outras Porque O Agricultural A significância Agricultural Do negócio Sei lá Tá falando algumas coisas Meio difícil Whatever Vamos passar Então quanto tempo Que isso demora Eu acho Que Espera Acho que ele pegou Alguma coisa Ok Aqui vamos nós Muito bem Nós Gastamos Uma manhã Embora Então agora Ele vai fazer o porto O que acontece galera Aquela decisão ali Ela basicamente Tomou meu tempo Eu não tenho muito tempo Porque senão A carta de calamidade Vai sair Mas foi isso que aconteceu Tem isso aqui Eu posso pegar isso aqui Deixa eu ver se eu posso Vim aqui com o frente Na verdade eu posso Consigo pegar isso aqui Consigo pegar Aparentemente não Aparentemente não posso pegar Então volte Pra cá Perfeito Você venha Pra cá Oh no Não era você Ups Upsi Na verdade Você já pode fazer Interfios Nesse cara Interfios é tipo Uma magia Galera Eu já estou usando A magia dela Pra ficar pronto Quando eu abrir Essa porta Tiver bicho Aqui dentro Provavelmente vai ter Por isso que eu fiz Isso Você vem pra cá O mago na frente Nunca é uma boa ideia Você vai Montar guarda Aqui Eu acho Agora você vai Abrir a porta Nada apareceu ali dentro Aparentemente Você vem pra cá Perfeito Vai fazer guarda O flint pode vir pra cá E agora sim De fato eu quero O flint aqui Legal E você faça Cinco step Pra entrar no mundo E você Venha pra cá O infio sumiu? Não Ainda está lá Interfios Poderia fazer Interfios Agora Aqui Vamos ligar As duas coisas Eu posso usar As duas coisas Dessa forma Perfeito E daí você espera Ok No outro round What Por que você está Fora de ação Nesse turno Ah Eu acho que Eu não tinha passado Só com o outro Ok Não tinha entendido Vamos abrir a porta Um monte de monstros Obviamente Ok Então A primeira coisa Que você vai fazer É dar um passo A frente Pior que eu acho Que esse monstro Me ataca Se eu der um passo A frente Mas eu quero Dar um passo A frente E você Vai Esse bicho Aqui está mais Forte Agora Posso dar 4 de dano Ou fazer Fresh Na armadura Não que ele tenha Muita armadura Aqui só tem uma passagem Então a gente vai ter que Derrubar esse cara Primeiro Então ok Pode atacar Normal Perfeito Você Não Phantom Flare Eu conseguiria atacar Todos esses caras Vou atacar Então Ataquei todo mundo Lá no fundo Certo E agora Eu posso Ainda fazer Um ataque Normal Foi crítico Não Deu um stun Na verdade E você Vamos roubar O fogo Sério que eu não Tenho visão Sério que eu não Tenho visão Então venha Para cá Na verdade Eu esqueci Espera Você ainda move Não Então eu vou mover Com você Para você dar Bônus De coisa Para ele Vamos roubar O fogo Daqui E É isso Por que Meu infuse Não está Funcionando Isso aqui Não vai funcionar Porque ele está Lá fora Estou com certeza Disso Mas o steel fire Deveria funcionar Seleciono o foco Toca aqui I don't know Galera Ok galera Eu joguei o fogo Aqui no fundo Tá vendo Eu vou usar ele ali Esses caras atacam de longe Que é uma porcaria Porque ele ali Correu Saiu da frente Perfeito Então agora eu vou com ela De novo Para mostrar para vocês Como é que funciona O fogo saiu Ah porque eu não Joguei em alguma coisa Eu não joguei em alguma coisa Vamos fazer splinter blast Então Deixa eu dar Interfios Nesse cara aqui Vou fazer splinter blast Sério que eu não consigo Fazer ele É eu não consigo Porque esses caras Estão na frente Ok Ok Então Então você está Meio inútil Aqui Porque A não ser que eu Me ataque aqui Eu não vou conseguir Fazer dano Então Termina o turno Você Na verdade Não com você Eu vou andar Um pouquinho Com você Para frente Vamos com o flint Primeiro Hum Frente Eu vou simplesmente Atacar E agora Você Eu vou Dar um passo Para frente E você Vai atacar Essa criatura Aqui Ele ataca De longe Bloqueado Oh no Sério que ele Vem para frente Sacanagem Au Ok Então Vamos lá Splinter Blast Agora Agora eu consigo Só que eu me acertaria Lá no fundo Eu não consigo Só uma porcaria Ou não Se eu fizer um strike O seu dano É muito pequeno Na verdade Você vai sair daí Então Venha para cá Perfeito E daí Dá um Splinter Blast Aqui Porque daí Eu não acerto Ninguém Ok Perfeito Não acertei As outras Pessoas Você pode Continuar Atacando Esse cara Dá um Dodge Maldito E você Pode Suplemento Atacar Esse Ah Faltei um De dano Ah não Oh Isso foi um Crítico Os deuses Do RPG Me ajudando Aqui Já que eu joguei Mal Pelo menos Ele está Me ajudando Dois de dano No flint Isso é ruim Então Com você Eu não tenho mais nada Aqui para fazer Coisa Nem tem coisa Aqui Isso aqui pode me ajudar Em alguma coisa É só iluminar Sério Iluminar Não adianta nada Iluminar Vamos roubar o fogo E vamos jogar ele Que raios de motivo Eu não consigo jogar Ali Não faz muito sentido Se eu jogar aqui Depois eu não consigo Passar Não tem problema Vou jogar aqui Ok Perfeito Você Você pode vir Aqui E pode Atacar Esse bicho Dá bastante dano E você Pode vir Para cá E você Ataca Aquele bicho Lá na frente Ok Eu vou dar Chamas Aqui Na verdade E já Venci O cenário Não foi tão difícil Mas eu estou usando Muito mal As magias Tá Essa lança Parece ser bem interessante Ela dá 6 de dano O que que o Dash Usa Ele usa um Piquiache Axe Se curia bastante O ataque Tudo mais Isso aqui é duas mãos Vamos ver Se é de duas mãos É de duas mãos Eu perderia o escudo Eu meio que não quero perder o escudo Eu meio que não quero perder o escudo Vamos transformar em um bot Apesar de ser uma ótima arma aquela ali E é isso Vocês dois estão bem Simplesmente terminei com esses caras E agora Não preciso de ser salvo Nós sabemos Quem falou isso Não escutei nada Você está bem Rumbet Ela olha Olha para o outro lado Acho que não foi nada Eu pensei que Ela estava assustada Com certeza Mas Eu O que? Eu pensei que eu estava assustado Com certeza Mas Você ultrapassou Acho que é isso O que ela falou Eu espero Se não fosse Deixa eu ir no comentário Me corrigindo Saber o que você fez Não Não se preocupe Eu olho suas costas Eu tomo conta Suas costas Eu sou seu guarda-costas Coisas assim Você está Bem? O que? Ah sim Sim Eu estou bem Eu já volto O que ela falou Nós sabemos O que você fez Você não pode esconder A verdade Para sempre Nós sabemos Nós sabemos A verdade Tem que ser contada Ela está falando Está vindo Dessa Dessa árvore Nós sabemos A verdade Etc Nós sabemos O que você fez Ela continua Uma árvore telepática Sabe Meus segredos Mais escuros Por causa Com certeza Do que ele fez Qual o seu plano O que você pretende Fazer com isso O chão Começa a abrir Vem uma Coisinha ali Né Alguma coisa Começa a brilhar Pegue Pegue O que é isso É um segredo Você gosta De segredos Eu não quero Isso aqui não Galera Ah Não sei Não Não vamos arriscar Não Ela Deixa ela para trás Onde você estava O que você tem feito Eu pensei Ter ouvido alguma coisa Mas Foi só Não sei o que E etc Dá uma desculpa Tente se manter Você não pode Se esconder Para sempre A verdade Vai vir à tona Talvez Mas não hoje Ok Terminou E nós Habilitamos mais Uma carta Perfeito Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Pedindo para mais episódios Eu espero que vocês tenham gostado O jogo é maravilhoso Vou deixar o link Na Steam Aqui para o jogo Também Se você se interessou E quer comprar E quer jogar o jogo Eu recomendo Com certeza Esse jogo Que é muito legal É extremamente imersivo Principalmente se você Gosta Ou já jogou RPG Em algum momento Da sua vida É muito legal Galera Aquele abração do Aka Até mais Tchau Tchau